Algemas Indiscutivelmente, em todas as paisagens da terra, observamos fardos e prisões que atormentam a vida. Algemas de ódio, cristalizando a treva em torno das almas. Algemas de egoísmo, enregelando corações. Algemas de vingança, estabelecendo perturbações e discórdia. Algemas do azedume, provocando amargura e enfermidade. Algemas da ignorância, gerando chagas de penúria. Cada espírito renasce no berço, com as algemas que forjou para si mesmo, no passado próximo ou remoto, a fim de realizar a caminhada regeneradora através de lutas e problemas edificantes até o túmulo, para que o túmulo seja preciosa emancipação. Recorda o Cristo, o grande libertador, e apresenta-lhe cada dia, com o suor do próprio trabalho, os grilhões que porventura te releguem à inibição. E seguindo-lhe os passos na senda de amor que serve e perdoa sempre, compreenderás que, se a terra, em muitos casos, ainda é a penitenciária do sofrimento, podes romper os cárceres que te guardam na sombra, deles fazendo a escola do reajuste e a escala da ascensão desde hoje. Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Assim seja